A entrevista do ministro da Economia, Paulo Guedes, à TV Jovem Pan, reforça o que já tinha sido dito pelo senador Flávio Bolsonaro ao jornal O Globo. Então, prepara-se o desembarque de Paulo Guedes em um eventual segundo governo Bolsonaro. Como disse Paulo Guedes na entrevista, sua presença no governo compreendia uma aliança entre o mundo conservador de direita do presidente Jair Bolsonaro e o mundo liberal que ele representa. Foi essa aliança que fez com que boa parte do mundo empresarial e financeiro se aproximasse do capitão que hoje preside o país. Mais e mais, porém, Guedes avalia que o governo vai se distanciando dessa aliança e talvez trocando somente um estatismo de esquerda por um estatismo de direita. Guedes vai assim avaliando se o casamento que o levou ao Ministério da Economia não era tão somente um casamento de conveniência para ganhar a eleição. Porque Bolsonaro mesmo talvez sempre tenha sido identificado com esse certo estatismo de direita, porque esse era o modelo da ditadura militar que ele tanto preza. Os governos militares eram fortemente estatizantes. Tudo era empresa pública, desde as grandes como Eletrobras e Petrobras, até coisas menores. Quem fabricava avião era uma empresa estatal, quem fabricava computador era outra. O problema é que, para além das questões que envolvem somente formatos de Estado, nos modelos estatizantes há uma oferta muito maior de cargos e verbas à disposição de quem comanda. E aí chega-se aos interesses daqueles que hoje de fato dão as cartas no país, o Centrão. Sem citar nomes, Guedes diz que há mais atrativos. Há gente no entorno que acha que as estatais são boas, que tem que ficar no governo mesmo. Resta saber boas para quem e para quê na visão de Guedes. Há quem acha que estatais são boas porque defendem que um Estado forte atende melhor à sociedade. A esquerda pensa assim. Mas o adjetivo boas pode ter também outros significados. Mas em nenhuma hipótese estatais parecem ser boas para Paulo Guedes. Por isso vão enferrujando e emperrando as bombas do posto Ipiranga. Até o nosso próximo JBR News.